Pessoal, será que a Artilinux serve para servidores ou não? Ele presta ou não presta? De acordo com a minha experiência aí, eu vou falar o porquê não funciona em servidores. E é por causa de uma única coisa. O Artilinux tem muitos pontos positivos que eu posso abordar aqui de cara limpa. Por exemplo, ele é um sistema, uma distribuição, que é bastante minimalista. Ele é bem mínimo ali. Por exemplo, na parte da instalação, a gente pode sugar ao máximo de pacotes. Por exemplo, botar só um core, botar ou não uma interface gráfica. Então, ele facilita muito nessa parte. Então, você consegue subir um sistema que é totalmente enxuto. Claro que tem outras distribuições também no mercado. É que a gente consegue subir um sistema bastante enxuto. Mas o Artilinux, essa parte é sensacional. A gente consegue subir um sistema bastante enxuto. Ele também trabalha muito com configuração básica, direto ao ponto. É lá no arquivo de configuração. Não tendo muitos inscritos para te auxiliar. Então, é bem bacana nessa parte. A configuração é direto ao ponto. Ele também tem muitos pacotes que estão disponíveis do próprio projeto oficial. Onde eles fornecem muitos pacotes para você. E também, para dar aquela força, tem o AUR, que são as receitas da comunidade. Então, a comunidade vai lá e upa as receitas para você fazer uma compilação ou fazer uma instalação daquele determinado software. O que vai facilitar bastante. Ele também usa os padrões que o mercado segue. Por exemplo, o System D, que hoje a gente não vai ver. É bem difícil ver esses clouds aí que são tradicionais. A gente vai ver que tem distribuições que basicamente utilizam lá. Se estender um panzinho da vida, etc, etc. Então, o Art Linux segue também esse lado mais padrãozão, que é bem do mercado. Também ele tem uma das melhores documentações disponíveis. Então, cara, você está indo lá no Ubuntu, você está no Slack, você está no Gentoo, você vai precisar de alguma coisa. Normalmente, vai ter uma wiki lá do Art Linux explicando aquele determinado processo que você precisa fazer. Então, a documentação do Art Linux é sensacional e muito bem atualizada pela comunidade. Então, os pontos positivos, cara, são bem mais. Só que esses aí são um dos pontos que eu gosto muito nesse sistema. E os pontos negativos, que eu acho que o ponto positivo está bem mais acima, elevado com os pontos negativos. Mas, por exemplo, a questão empresarial e não na questão de usuário final. Role Release, que é um desenvolvimento contínuo. E isso, para o lado empresarial, é um pouco ruim. Justamente porque o lado empresarial ou corporativo, eles prezam por ambientes que são totalmente seguros e bem testados. E estáveis totalmente. Então, isso que peca, é um pontinho aí que peca no lado empresarial e não no lado de usuário final. Usuário final é outra coisa. Mas, no lado corporativo, isso peca bastante. Eu sei que o Art Linux trabalha também com pacotes estáveis, que são testados. Só que, pelo fato de ser Role Release, já é descartado um pouco do mercado. Sendo Role Release, uma atualização constante, normalmente vai ter muita atualização. Então, se você deixar de atualizar o sistema alguns dias, você vai ver enxurrado de atualização que vai vir. Se você deixar de atualizar mais que uma semana, vai vir mais enxurrada de pacotes para atualizar. Então, isso exige uma manutenção extra para os administradores. Vai sempre exigir uma manutenção extra. Então, imagina que você tenha 30 servidores para você cuidar, 10 servidores para você cuidar, que você precisa fazer atualização. A gente tem hoje no mercado formas de automatizar essas atualizações. Mas, normalmente, é interessante o administrador ver o que está acontecendo, ver o que está atualizando, sendo atualizado, etc. E, nessa parte, vai dar uma manutenção extra para o administrador. Então, é bem complicado essa parte, realmente. Eu, nos meus 16 anos que trabalho no mercado, com Linux, eu nunca vi um Artiline sendo usado em nada, infelizmente. Mas, nunca vi sendo utilizado em nada. E, se tratando de usuário final, que é disponibilizar, por exemplo, um sitezinho, é difícil ver lá um sistema como, por exemplo, Slackor, Artilinux, Gentoo, Void. É bem difícil achar, tá? Normalmente, eles utilizam, por exemplo, um CentOS, um falecido CentOS, um Debian, um FreeBSD, que daí já não é Linux, mas, normalmente, está presente. Um Boot Server. Então, esses caras estão presentes. Mas, essas distribuições que eu passei para vocês é meio raro de se ver, tá? Apesar que tem alguns lugares aí que eles disponibilizam esse tipo de sistema, nas maiores aí que a gente tem é um pouco difícil, infelizmente. Eu, por exemplo, já vi o Slackor sendo usado em empresas aí na parte de Firewall, na parte de uma frente de caixa, eu já vi, tá? Mas, o Artilinux, eu nunca vi, infelizmente. Infelizmente, realmente, até rimou aí, ficou bonito o negócio. E eu acho assim, galera, pode sim vir futuramente a ser utilizado em servidores, mas precisa ser modificado algumas coisas, tá? Uma delas é eles lançarem uma versão que seja para servidor. Eu creio que isso não pode ser, não é impossível, mas talvez não aconteça tão cedo, tá? Então, se eles lançar algo para servidor, aí sim, a gente vai ver o Artilinux sendo usado em servidores. Mas eles têm que mudar essa questão do Roller Release, principalmente. Se você quer aprender mais sobre Linux, acesse o link de f.br, link está na descrição aí, e eu te vejo por lá. Tem curso ao vivo também. Abração e fui!